E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é cultura. Foi lançado o programa Olhos d'Água, de apoio e suporte a iniciativas da Sociedade Civil de Formação Artística e Cultural. Ao todo, são 20 milhões de reais para serem distribuídos a 70 projetos selecionados. Veja aí na reportagem. O lançamento do programa Olhos d'Água foi marcado pelo simbolismo. Nada mais apropriado para promover uma ação de apoio ao ensino artístico que a Fundação Bienal de São Paulo, uma das mais influentes instituições internacionais de fomento à arte. Nessa primeira etapa serão escolhidos 70 projetos de educação em arte, cultura e pensamento. As linhas de atuação incluem teatro, dança, circo, literatura, música, jogos eletrônicos, artesanato, moda e gastronomia. O processo público está aberto a organizações sem fins lucrativos. Através do acesso à cultura, a gente faz transformação social, faz transformação de emascribação, econômica, traz renda. A cultura gera vida, a cultura gera benefício, a arte gera benefício. O edital de seleção divulgado no evento prevê o repasse de 20 milhões de reais para os projetos vencedores. 60 deles vão receber 250 mil reais, desde que tenham no mínimo um ano de atividade. As outras 10 vagas serão preenchidas por projetos com no mínimo 5 anos de experiência. E nesse caso, o valor a ser repassado será de 500 mil reais.